O que eu vou fazer aqui hoje, muito rapidamente, é falar um pouquinho das muitas agriculturas que o mundo vai precisar. Eu começo a minha fala colocando como premissa que não dá para imaginar um futuro, 2050, que a gente repete tanto, população de 9.6, 9.7, muitos falam 10 bilhões de pessoas, sem imaginar um futuro com muitas agriculturas, capazes de lidar com os desafios, na dimensão que os desafios virão daqui para 2030, daqui para 2050. E vou falar também na perspectiva de uma instituição de pesquisa e inovação, a Embrapa, que trabalha muito com o futuro. Eu costumo sempre dizer para os meus colegas que o futuro é um dos principais insumos para as instituições de ciência. Se nós não somos capazes de antever ou de antecipar futuros possíveis, talvez não sejamos capazes de fazer a melhor escolha, as melhores escolhas em direção ao futuro. E a Embrapa tem feito um esforço muito grande no sentido de ampliar sua capacidade de olhar para o futuro e de antecipar futuros possíveis. A gente faz isso através do nosso think tank, chamado Agropensa, que faz de maneira sistemática análises de cenário, procura avaliar outros think tanks, como é que eles estão pensando, como é que o mundo está pensando sobre o futuro da agricultura e da alimentação. E nesse esforço que nós temos feito, estudado muitos estudos de futuro, é impressionante a quantidade de análises de cenário, estudos de futuro que a gente encontra por aí, os diversos think tanks mundo afora. E eles nos indicam um conjunto mais ou menos comum de desafios que nós teremos que enfrentar daqui para as próximas décadas. Energia, água, alimento, meio ambiente, pobreza, as questões de saúde. De uma forma ou de outra, esses grandes desafios estão, fazem interface com o mundo da agricultura e da alimentação. E esses desafios nos mostram claramente que nós, para enfrentarmos esses desafios, teremos que buscar um novo paradigma de desenvolvimento daqui para 2030, 2030 até 2050. Mas eu gostaria de destacar aqueles desafios, aquelas tendências e pressões que são especialmente importantes para o mundo da alimentação e da agricultura. Nós temos as questões de clima, com mudança climática, que é visível. Nós temos um processo de mudança climática, as mudanças demográficas e as mudanças no comportamento e nas expectativas da sociedade em relação à agricultura e alimento. Na confluência dessas três grandes tendências, nós temos uma pressão muito grande sobre as agriculturas existentes, forçando a busca de outras agriculturas. A sociedade tem forçado a busca de segurança energética, de novas possibilidades de produção em função das pressões que vêm dessas três frentes. A mudança demográfica, ela é evidente. Nós já vivemos uma realidade de uma população cada vez mais urbana, cada vez mais idosa, mais educada, mais exigente. Em 2010, nós tivemos o cruzamento da linha de população urbana versus população rural. Em 2010, a população urbana no mundo se tornou maior que a população rural. Isso só vai crescer daqui para o futuro. Esse é um desafio para a agricultura que se faz hoje. As percepções em relação à agricultura vão mudar em função dessa mudança demográfica intensa. Obviamente que haverá uma escalada na demanda por proteínas mais nobres, leite, carne, ovos, pescados, frutas, legumes, verduras, novos sabores, novos aromas. Isso tudo é muito inevitável daqui para o futuro. Isso está claro que vai acontecer. E também a gente não pode perder de vista o Brasil, um grande produtor de alimentos, um grande exportador. Nós não podemos perder de vista as assimetrias que vão se acentuar daqui para o futuro. Em duas décadas, a região da Ásia Pacífico vai concentrar 60% da classe média no mundo. E vai haver, em consequência, uma sofisticação da demanda por alimentos cada vez mais elaborados num lugar onde as possibilidades de se ampliar a produção são muito limitadas. Então a gente não pode ignorar que isso aqui vai colocar uma pressão gigantesca sobre o mundo, sobre os provedores de alimento. Quando a gente pensa na Ásia e no que vai acontecer na Ásia, isso vai ter um impacto para nós no Brasil. Qual a agenda para lidar com esses desafios? A mudança de clima, na interface com as questões demográficas, na interface com as expectativas crescentes e cambiantes da sociedade. E nós achamos que a melhor agenda que o mundo conseguiu produzir até hoje para promover o desenvolvimento sustentável é essa agenda aqui. A agenda dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foi implementada em 2015. Ela, de certa forma, está desenhada para nos ajudar a transitar até 2030 e nos preparar para o próximo salto de 2030 a 2050. Essa, no nosso entender, é a melhor agenda para nos guiar, para nos orientar e nos nortear no enfrentamento dos desafios, na dimensão que os desafios estão vindo. Eu destaco um ponto muito importante dessa agenda. Essa agenda, ela trabalha muito a interdependência, coisa que agendas passadas não trabalharam bem. Os alvos pretendidos na agenda 2030, eles se complementam, se reforçam para evitar que o progresso, numa determinada área, não comprometa o progresso em outras áreas. Eu acho que essa é a grande novidade da agenda 2030 e a grande novidade desta agenda para o mundo da agricultura e da alimentação. E quando a gente olha essa agenda, todos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável têm alguma relação e alguma interface com o mundo da agricultura e da alimentação. E praticamente todos os objetivos pedem que o aumento da produção de alimentos seja buscado em sintonia com a gestão responsável da base de recursos naturais e em sintonia com a crescente expectativa da sociedade por uma agricultura sustentável, de baixo impacto, de baixa emissão e segura para as pessoas. A outra coisa fantástica que nós, da Embrapa, percebemos nessa agenda é que ela nos dá oportunidade de explorar de uma maneira inusitada a natureza multifuncional da agricultura. A agricultura é, por conceito, uma atividade extremamente multifuncional. Isso é o que eu quero mostrar um pouquinho para vocês e mostrar como é que a Embrapa está explorando essa multifuncionalidade para ajudar o nosso país a responder aos desafios que estão postos na agenda 2030. A agricultura, além de provedores de alimento, fibras e energia, coisa que o Brasil aprendeu a fazer bem, ela pode ser também uma provedora de serviços ambientais e serviços ecossistêmicos. Talvez muitos de vocês não saibam que o Brasil tem duas políticas públicas extremamente poderosas para promover exatamente isso. Uma agricultura que seja também provedora de serviços ambientais e serviços ecossistêmicos. O Código Florestal Brasileiro, que prevê a expansão inteligente, planejada da agricultura brasileira, protegendo as nascentes, as margens dos rios, é tornando mandatória a conservação de florestas nativas nas unidades produtivas privadas. Isso é uma coisa inusitada. Nenhum país do mundo tem isso. Nenhum país do mundo tem uma política pública que torna mandatório a conservação de florestas nativas nas unidades privadas. Isso aqui é uma coisa única do Brasil. E a agricultura de baixo carbono, que também o Brasil tem, é um programa inusitado que nenhum outro país no mundo tem. Esse programa, essa é uma política pública baseada em tecnologia desenvolvida pela Embrapa. E eu não vou falar de todas as tecnologias aqui, mas vou falar de uma que é muito importante para a gente dialogar com essa agenda de sustentabilidade que está emergindo, que é a agenda da intensificação sustentável. Nós temos um espaço gigantesco no Brasil para aumentar a eficiência das áreas que já estão abertas para a agricultura e aumentando a eficiência, reduzir a pressão sobre os ambientes que nós queremos conservar. O Rodrigo falou aqui do cerrado. Nós não queremos seguir desmatando o cerrado, não queremos desmatar mais nada da Amazônia, nós queremos conservar. Esse é um patrimônio fabuloso e nós temos a maneira de fazer. A lógica da intensificação sustentável prevê tecnologias que nos permitem recuperar áreas degradadas, aumentar a eficiência dos sistemas produtivos e complexar a agricultura. Coisa que poucos países podem fazer, mas o Brasil pode. porque a maior parte das suas áreas produtivas estão no cinturão tropical, onde é possível cultivar o solo 365 dias por ano, promovendo a fertilidade e fazendo isso de maneira sustentável. O Brasil é líder no desenvolvimento da intensificação sustentável, com a integração de lavoura com pecuária, lavoura com pecuária floresta. Nós temos feito um trabalho muito intenso no sentido de procurar um paradigma de produção carbono neutro, através da complexação de lavouras, com pastos, com pecuária e com árvores. Aqui vocês veem pasto complexado com árvore, que nos permite desenvolver um conceito inédito, que também só o Brasil fez. Hoje o Brasil tem metodologia, métrica e procedimento para produzir carne carbono neutro. Nós podemos, introduzindo a pecuária em sistemas integrados, certificar a carne como carbono neutro, e o Brasil tem condição de caminhar no sentido de ter leite carbono neutro, pescado carbono neutro, e nós estamos buscando esse paradigma, já avançamos bastante na carne. A Agenda 2030 também permite à agricultura dialogar mais fortemente com esse paradigma econômico que está emergindo, que é a chamada bioeconomia. Talvez a agricultura seja o melhor caminho para o Brasil fortalecer a sua posição na emergente bioeconomia. Que país pode produzir biomassa, biomateriais, a química verde como o Brasil? O potencial do Brasil de operar aí é fantástico. Biofábricas, as novas biotecnologias que nos permitirão talvez criar um modelo de agricultura urbana vertical, baseada em conceitos inovadores, na interface com a bioeconomia, que prevê uma produção de baixo impacto, de base biológica e altamente sustentável. Nós temos vários exemplos aqui que eu não vou detalhar. A Embrapa está muito engajada nesse processo, por exemplo, olhando a biodiversidade brasileira como fonte de produtos naturais. Nós temos muita coisa interessante acontecendo nessa área. Sair da visão de biomassa para energia, para biomassa para uma química verde, novos bioprodutos. Isso aqui pode abrir um espaço para uma indústria nova, potente no Brasil. Nós estávamos falando de produção orgânica, o que cresce, essa área de controle biológico de pragas, com novas formas de controlar pragas e doenças, com produtos de base biológica de baixo impacto. Então, tem um campo gigantesco onde o Brasil vai poder transitar com grande eficiência e com grande capacidade. E para finalizar, eu acho que a gente não pode deixar de ver a agricultura como uma alternativa ao chamado paradigma da cura, que nós compramos da indústria farmacêutica, você fica doente, a indústria farmacêutica vem e te vende alternativa, não tem problema, eu te curo. Só que esse paradigma está se tornando muito caro. Quando a gente vê que o custo per capita da saúde americana é 9 mil dólares per capita, isso é uma coisa absurda, astronômica. A agricultura vai ser cada vez mais pressionada a nos ajudar a lidar com essa relação alimento-nutrição-saúde, para que a gente migre do paradigma da cura para o paradigma da prevenção. E tem um outro campo fantástico aqui, que é para o Brasil pelo menos tentar mimetizar essa indústria poderosa e bilionária que existe na Europa. Quem viaja pelo interior da Europa, Portugal, França, Itália, e não percebe a indústria bilionária sustentada na interface da agricultura, com a cultura, com a tradição, com a gastronomia, com o turismo, por que o Brasil não pode fazer isso? Com essa diversidade cultural fabulosa que nós temos, com as paisagens extraordinárias que nós temos, com os sabores e os aromas fantásticos que nós temos. Esse é um espaço aberto, gigante, para o Brasil e que nós temos que buscar explorar. Para responder também às mudanças nos hábitos de consumo. Uma sociedade que quer alimentos com maior densidade nutricional e funcional, alimentos culturalmente mais diversos, novos conceitos de textura, de aroma, de sabor. Quem sou eu para estar falando isso aqui na frente do Alex Atala? Mas tailor-made, alimentos adequados a consumidores específicos, a grupos específicos. Tem um campo fabuloso aqui a ser explorado. A nossa empresa, a Embrapa, está olhando com carinho. Nós temos programas voltados para alimento, nutrição, saúde, por exemplo, com alimentos biofortificados, mais ricos em zinco, mais ricos em fósforo, em caroteno, produtos prontos já e já disponibilizados para os consumidores. Eu acho fantástico esse trabalho dos punk, das plantas alimentícias não convencionais, porque eu cresci no interior de Minas, onde quando a gente comia isso o tempo todo, foi uma pena nós termos perdido por tanto tempo essa diversidade de sabores, de aromas, de texturas. Isso está voltando e é muito bom que isso esteja voltando. E para não falar nos sabores exóticos do Brasil, que a nossa empresa também investe muito fortemente. A Embrapa desenvolve novas variedades de cupuaçu, novas variedades de guaraná, novas variedades de açaí, com sistemas produtivos mais adequados para diferentes realidades dos produtores, pensando muito na inclusão produtiva dos nossos pequenos produtores, dos agricultores menos favorecidos, para que eles alcancem o mercado com uma produção mais elaborada, de maior valor agregado. Prospectando a biodiversidade, é fantástico o que nós temos de possibilidades. Esse aqui é um maracujá, não sei quem provou esse maracujá, pérola do cerrado, até 10 anos atrás. Isso aqui era uma planta daninha do cerrado e ela foi, no espaço de 10 anos, domesticada. É uma variedade comercial e o colega que desenvolveu essa variedade diz que já tem, Alex, alguns chefes europeus doidos atrás desse maracujá porque ele tem algum tipo de sabor e algum tipo de aroma muito especial. Então, um exemplo do que a gente pode fazer a partir dessa imensa biodiversidade do Brasil. Caminhando para o final, nós, uma instituição dedicada a todas as agriculturas do Brasil e pensando nas outras agriculturas que terão que emergir, estamos olhando com muito carinho esse conceito de alimento, alimentação e territórios, exatamente para buscar meios de, com pesquisa e inovação, fortalecer a capacidade do Brasil de explorar essa vertente fantástica que é conectar a agricultura com a cultura, com a tradição, com os sabores e os aromas do Brasil, sinergizar com a indústria turística, que é a indústria, talvez, a indústria mais poderosa no mundo, a que mais gera recurso, a que mais emprega. O Brasil pode fazer uma sinergia fantástica da agricultura com o turismo, se explorar esse espaço. O João Flávio, meu colega que está aqui, levanta o braço aí, João Flávio, para que te conheçam. O João Flávio está liderando um grande projeto da Embrapa, que é para desenvolver uma plataforma a partir de Alagoas, em Maceió, onde nós vamos trabalhar esse conceito de alimento, alimentação e territórios, com um foco muito forte na gastronomia, na ligação com o turismo e novas oportunidades de renda, de agregação de valores e de diversificação da produção, especialmente para os nossos pequenos produtores. Nós temos uma parceria muito forte com instituições francesas, a Embrapa tem uma presença em Montpellier, na França. A França tem uma cultura muito fortemente centrada nesse conceito de ligar alimento, cultura, tradição, gastronomia e turismo. Nós já temos parcerias com eles. Eu tive a alegria de receber a visita do Alex, do Felipe e o pessoal da Fundação Atá. Nós estamos discutindo a possibilidade de uma cooperação a partir de Belém, do Pará, o que nos alegra muito a possibilidade de termos uma parceria com vocês também para perseguir esse objetivo tão importante para o futuro do Brasil e da agricultura brasileira. E para finalizar meu último slide, se vamos enfrentar todos esses desafios que estão diante de nós e muitos outros que surgirão, a gente não pode pensar em fazê-lo sem investimento em ciência. Nós precisamos de ciência, nós precisamos de conhecimento. A gente precisa, para ir para o mundo, você precisa ir com argumentos muito substanciados. Então, o investimento em ciência, em pesquisa e desenvolvimento é fundamental para o Brasil seguir em frente e seguir sendo protagonista na área de agricultura e alimentação com um forte senso inovador. Nós temos que pensar em uma ciência conectada com as necessidades da sociedade, dos consumidores, não só os brasileiros, mas também os consumidores do mundo, porque seguiremos sendo um importante provedor de alimentos para o mundo e não dá para enfrentar desafios também sem pensar em cooperação. Não podemos imaginar que uma instituição só, ou que voa o solo, conseguirá enfrentar desafios dessa grandeza. Então, nós temos que estar muito abertos também para a cooperação e eu parabenizo vocês, Alex, Felipe, por esse evento, que eu acho que ele catalisa exatamente isso. Como é que a gente pode se conhecer mais e, em se conhecendo mais, encontrar novas formas de sinergizar e de trabalhar em conjunto e romper os desafios que estão diante de nós. Agradeço muito a possibilidade de estar aqui e parabenizo a todos vocês. Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado.